Eu tenho notado justamente isso, doutor, que as operações ultimamente estão na cifra de bi. Porque realmente o crime organizado tem conseguido angariar recursos, né? E quais os avanços no sentido daquelas rifas que muitas vezes o próprio crime organizado organiza, anunciando carros, anunciando bens de desejo da população, e o formato de lavagem de dinheiro. Quais as tecnologias que vocês têm utilizado também para avançar nesse sentido? Porque são coisas assim, que a gente olha na rede social, todo mundo recebe, mas muitas vezes não há culpabilização dessas pessoas. Na verdade, a atuação é uma atuação de inteligência e de estratégica para você formar, depois de um tempo, um conjunto robusto de elementos que permitam configurar o que é, na verdade, organização criminosa, lavagem de dinheiro, a reiteração desses fatos, e aí, no momento adequado, se agir. Então, nós temos aí diversas ações que estão sendo construídas e outras que virão, inclusive ainda nessa semana, em termos de GAECO, que eu me reservo também a mencionar. Vai lá, Capês. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão da saúde pública, já que é a questão que o Ministério Público busca é eficaz, trocando só a eficiência pela eficácia, que são os efeitos efetivos. Quando eu estive presidindo o PROCON, secretário do Consumidor, nós vimos um problema grave, as pessoas largando o sistema privado de saúde e migrando para o SUS, superlotando o SUS. Pois bem, queria perguntar para o senhor sobre a Confederação Nacional das empresas seguradoras de saúde e as entidades ligadas aos autistas estão formulando uma denúncia de que existem clínicas que estão fraudando sistematicamente relatórios de pacientes que se submeteram a esse tratamento, para dizer o seguinte, tratam 15 minutos o autista, chamam os pais e pedem para que eles assinem fichas que foram atendidos durante 12 horas por dia, às vezes 20 horas numa semana, fraudando o seguro e, ao mesmo tempo, dando um péssimo exemplo para os pais e para as próprias vítimas desse autismo. Como é que se vê também a atuação destas organizações criminosas que não são violentas, mas elas acabam, de certa forma, sedimentar uma cultura de violação de direitos que acabam redundando na perda das pessoas do direito ao acesso à saúde? Porque não tendo o direito para o sistema privado de saúde, vão superlotar o SUS. Como é que o Ministério Público está se preparando também, no momento em que ele enfrenta as grandes organizações criminosas, para essas organizações criminosas menores que se destinam a fraudar interesse de determinadas entidades e grupos vulneráveis bem específicos? O Ministério Público, já de há muito, ele tem dentro dos seus quadros promotorias especializadas. Uma dessas promotorias é a promotoria de saúde pública, onde os promotores e promotoras de justiça acompanham as políticas de saúde pública, mais um aspecto coletivo que vem sendo implementadas ou não pelo Estado, pelo município, para fazer esse acompanhamento. Mas também, de um bom tempo para cá, isto que era algo mais no aspecto cível, passou a ter um aspecto criminal, onde esses promotores da saúde pública, juntamente com promotores da área criminal, se abasteciam de informações para que entrassem com ações sob essas duas esferas, tanto criminal quanto de saúde em relação a isso. Então, esse é um caso típico. Eu vi uma notícia a respeito desse fato. Estamos aguardando aí a representação, mas é um fato, pela descrição que o senhor faz, absolutamente grave. Muito grave. Absolutamente grave, onde as pessoas se aproveitam desse sistema, do desespero das famílias, que tem que deixar essas crianças, essas pessoas num ambiente especializado. E, no fim, não há especialização nenhuma. Ainda eles são logrados. vai saber o que mais fazem nessas empresas e ainda eles vêm fraudar o sistema de saúde. Isso daí é algo que é verdadeiramente inadmissível. Também, Fernando, a gente falando sobre isso, eu estive conversando com algumas pessoas no Tribunal de Justiça e é uma preocupação muito grande, inclusive da STJ, com essas chamadas demandas predatórias. Sim, sim, sim. Demandas predatórias. A ordem também tem uma preocupação com isso. Então, o que são demandas predatórias? As demandas predatórias, vou dar um exemplo para você, principalmente na área da judicialização da saúde, onde tem um advogado na Bahia com mais de 25 mil ações em relação a questões como essa, que visam a obtenção de remédio, de pagamento desse tipo de... E muitas vezes indevido, acho que esse é o ponto. A maioria das vezes é indevido. É, é isso. Bom, vai lá, Tomé. Vamos lá, eu vou trazer de novo para o sentimento da população de algo que é muito relevante hoje na cidade de São Paulo, que é a cracolândia. Na cracolândia, nós vemos diariamente pessoas tendo seus direitos violados. Eu não estou dizendo do usuário de drogas, os craqueiros. Nós vemos muitas famílias hoje que moram na região, que muitas vezes saem de casa de manhã, de mão dada com seus filhos, a qual eles não têm mais garantido o seu direito de ir e vir e muitas vezes também não têm garantido o seu direito à segurança. E é um trabalho, porque o cara não pode abrir a loja. Então isso é muito grave. Exatamente. Nós temos lojistas que estão lá, ali na Santa Ifigênia, há muitos e muitos anos, numa rua extremamente conhecida em todo o Brasil, que hoje não podem, muitas vezes, abrir mais as suas portas, têm medo, apesar que está tendo uma ação muito efetiva hoje do governo do Estado de São Paulo e a sensação de segurança voltou para a região. Mas famílias lá perderam praticamente tudo, porque o comércio não retoma. As pessoas não voltam a estar nas ruas para poder comprar porque têm medo. E agora, voltando a falar sobre o usuário, quais são os direitos humanos de uma pessoa totalmente vulnerável, doente, que está drogada, que não consegue se alimentar? Essa pessoa, ela basicamente tirou dela própria o seu próprio direito de ter uma saúde saudável dentro da sociedade. E para muitas pessoas, a única alternativa que nós temos para poder resolver aquele problema seria a internação culpussória. Claro, de uma maneira extremamente gentil, pensando na saúde da pessoa, dando a oportunidade para que ele seja tratado. E dessa forma, a gente pode tentar tirar essas pessoas das ruas. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso e também um pouco em relação desses movimentos que acabam tendo as ONGs, como o Craco Resiste e outras ONGs que defendem que as pessoas têm o direito de estarem nas ruas se drogando. Bom, a internação culpussória é um tema bastante divergente também. Como o senhor avalia? A existência de ambientes como esse da Cracolândia, eles revelam em várias cidades do mundo e aqui também no Brasil todo, que tem algo muito errado acontecendo em termos de política pública para você evitar situações como essa e no caso específico aqui de São Paulo, ainda aquele ecossistema que havia sido mencionado aqui. O momento agora é com a saída deste ecossistema e isto já está sendo feito em parceria do governo Ministério Estadual, Governo Municipal, Ministério Público e Polícias, uma ação onde todo mundo ali já está registrado, todo mundo lá é conhecido, todas as pessoas, elas são identificadas, têm uma história, elas passam por algum tipo de tratamento, mas é indigna a situação que eles vivem. Eu defendo a internação compulsória em alguns casos específicos, sim. Eu não vejo que isso está em jogo, a capacidade de autodeterminação. Se você não tem mais capacidade de autodeterminação alguma, e existe, infelizmente, pessoas que não têm mais nenhuma condição disso, a própria lei já traz os mecanismos, basta você ter um laudo psiquiátrico, você ter uma manifestação judicial, um parecer do Ministério Público que visa a resguardar a vida dessas pessoas. É uma maneira de você obedecer, sim, os direitos humanos dessas pessoas que estão ali em situações. Tem episódios muito tristes, já chegaram a ter lá 16 mulheres grávidas naquele ambiente. Eu até pedi para os colegas do Ministério Público uma ação mais específica em relação a essas mulheres que, sem dúvida alguma, são revitimizadas. Elas são vítimas várias vezes a mais do que os próprios homens. É uma situação muito triste, mas eu defendo que nós não podemos virar o rosto para isso. A gente não deve ignorar isso daqui e deve continuar a ser realizadas essas ações. Todas as ações lá são compartilhadas entre os diversos órgãos. Existem equipes que estão trabalhando naquilo e já tiveram vários avanços disso. O Ministério Público é parceiro nesse processo de buscar um devido encaminhamento. É que tratar o tráfico depois no contraturno é algo que... O tráfico não, a pessoa viciada, é algo muito custoso. Depende de equipamentos bem estruturados para esse tipo de ação. Essa fala é muito importante, porque a impressão que a gente tem, e não fazendo nenhuma crítica aos colegas, é que alguns promotores da Promotoria de Direitos Humanos são sistematicamente contra, até por um princípio geral, não vou falar ideológico. O princípio geral são contra toda e qualquer internação compulsória. Se essa mentalidade está sendo alterada por uma visão mais pragmática, caso a caso, e não por uma visão genérica, eu não vou dizer ideológica, mas principiológica, de resistência a toda e qualquer internação. O senhor já deu a resposta. O que eu prego dentro do Ministério Público é uma análise caso a caso. A gente não pode entrar de maneira nenhum em um debate ideológico. Eu não permito isso lá dentro, porque isso daí acaba afastando a defesa da causa. Toda vez que você exagera na defesa de qualquer tipo de causa, as pessoas acabam vendo isso de uma maneira diferente. Então, assim, é um processo de convencimento. E os colegas têm sido muito parceiros. Nós tivemos já algumas reuniões onde, por exemplo, o CNJ decidiu ali naquela questão um antimanicomial de transferir algumas pessoas internadas em hospitais, como o do Juqueri, para o sistema SUS. Venceria o prazo em agosto para São Paulo. E nós conseguimos, em conversa com assessores do ministro Barroso, uma redefinição de um prazo de mais 12 dias e um protocolo de encaminhamento aqui de São Paulo que vai servir de referência para o Brasil inteiro. Algo que tenha conteúdo. E o Ministério Público fez questão de estar junto nesse debate, para conversar. Então, o Ministério Público tem a chamada independência funcional. Esse é um princípio muito caro para todos nós. Os promotores têm direito de pensar da maneira que eles entendem. Mas nós temos que realizar. Eu gosto muito de dialogar, gosto muito de conversar. E eu tenho conversado com todo mundo para, em alguns casos específicos, nós podermos, sim, avançar nessa questão. Basta ir lá e ver o local como funciona. Doutor Torão, por favor. Bom, primeiro eu queria aplaudir o nosso Procurador-Geral de Justiça pelo posicionamento mais do que equilibrado e sensato. E não definir uma bandeira de internação compulsória, mas falar aquilo que me parece correto. Verificar caso a caso quando isso é necessário. Quando a pessoa, acho que foi isso que o Tomé tentou dizer com muita felicidade, quando a pessoa perde as condições de se autogovernar. E na questão da Cracolândia, Tomé, foi bom você trazer esse tema. Nós temos um cruzamento muito triste entre exclusão social e doença por conta da drogodependência. Então, um problema seríssimo. E eu acho que o encaminhamento que o Procurador-Geral de Justiça dá, o doutor Paulo Sérgio, é muito sensato, é dono de uma sensatez muito grande. E vendo caso a caso, eu acho que a gente pode avançar muito. Lembrando sempre que esse não é um problema apenas de repressão, é um problema multidisciplinar, que envolve outros atores que não apenas os operadores de direito. Então, eu cumprimento o senhor, doutor Paulo Sérgio. Gostei muito de ouvi-lo hoje. Já o conhecia e a minha admiração só aumentou hoje. Recíproca, doutor. Queria também cumprimentar o Capês, de forma especial, pelo belíssimo trabalho que ele fez quando esteve à testa do PROCON. E ele, com a experiência dele, que vinha do Ministério Público, e depois nesse órgão de proteção ao consumidor, eu acho que ele vivenciou uma multiplicidade de casos que lhe deu uma dimensão mais ampla. E um desses casos é o problema de saúde. Eu acho que o Ministério Público que eu conheci, eu que sou formado em 81, era o Ministério Público do júri. Exato. E o Ministério Público, depois do Código de Defesa do Consumidor e tantas outras leis, a grande vitrine dele, ao lado da preocupação com a vítima, passou a ser cuidar dos interesses difusos. E é o que nós estamos vendo hoje. Eu acho que é um salto muito grande. E um salto maior ainda nós vamos dar quando OAB, Ministério Público, nós pudermos andar juntos, construir plataformas, construir programas, porque eu vejo que nós estamos muito mais próximos do que distanciados. Temos divergências? Temos. Está tudo bem. Mas eu acho que há muita coisa que nos permite andar de mãos dadas, trabalhar junto, em defesa, trabalhar juntos, em defesa da sociedade. E aí E aí